Antes de ontem eu fiz um post falando sobre a maneira de olhar com o novo olhar aquilo que já existe. E aí eu cheguei a postar, fiz a referência sobre o psiquiatra dos gênios. Na quinta-feira passada eu estive com o Instituto Christian Carvalho, onde eu falei sobre gestão. Mas o intuito era levar a gestão de uma maneira leve. E citei alguns pontos da administração como rotina. A gente sempre encara a rotina como algo ruim, algo chato, algo cansativo. Por exemplo, a rotina de acordar cedo, para quem não gosta. Uma rotina de pegar um trânsito, duas, quatro horas de congestionamento. Mas se você mudar a maneira de você olhar, imagine você ter uma rotina de todo dia, sete da manhã, você receber um PIX de cinco mil reais. Imagina se nessa rotina você tivesse uma rotina que todo dia à tarde você fechasse um contrato, um novo negócio. Imagina se você tivesse uma rotina de todo dia, a cada seis meses, você fazer uma viagem para o lugar que você mais gosta. Isso também é rotina. A gente só muda a maneira de encarar as coisas.